E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Treinamento o bom de cama, 5 passos pra enlouquecer uma mulher na cama, que é o 5 passo certinho pra uma noite perfeita. Ensina como você já no jantar, como deixar ela com tesão, os pontos erógenas, zonas erógenas do corpo feminino. Ensina a fazer massagem tântrica, o que vocês precisam saber. Tem uma massagista fazendo em mim, eu tô de calcinha sutil, passou no Hotmart, graças a Deus. E muito massa o curso. Então ensinando mesmo todos os passos e como chupar, como fazer, como enlouquecer uma mulher na cama. E não é caro. Qual que é o tempo de duração do curso? Ah, ele tem umas 20 aulas e mais uns bônus que eu gravei. Eu nem faço ideia, mas é bom, viu? Mas assim... Eu gravei pra caralho, pra caralho. Mas é prático, você tem alguma, sei lá, você dá demonstrações e tal? Tenho, dou demonstrações. Tem um cara lá, então, junto com você? Não, não tem um cara, tem uma mulher... Ou você tem uma amiga, por exemplo, que você mostra as zonas erógenas e tal. Sim, mas a amiga não, é a terapeuta que me fez massagem tanto que ela explica onde são as zonas erógenas e aonde massagear. E aí, porque, né, como é que eu vou colocar uma buceta de verdade na Hotmart? Vocês conseguiriam? Não. Então, tá bom. É isso que eu queria entender. Então, pronto. Coloquei uma buceta de mentira. Mas se vocês querem ver uma buceta de verdade, tem ela ensinando no meu Proibidão. Mas na Hotmart não dá. Tentei, mas eles não deixaram. Mas daí ela gravou ensinando a minha pepeca mesmo. E aí, eu postei no onde eu posso postar, né? Que é o meu site, meu Proibidão. Tem vídeo de 29 minutos, ela fazendo massagem só no clitóris. Com vibrador. A primeira ela faz só com os dedos, pra ensinar como faz. Gente, é muito bom. Depois vocês vão ver. Goza muito. As pernas tremem demais. Sai muita água. É surreal. É tipo squirt. É. Ela consegue fazer isso porque a gente goza tanto, tanto, tanto. E ela não para. E não é aquela gozada que a gente não consegue mais sentir. Porque sabe quando você tá chupando e a mulher goza e ela tira pra cabeça? Uhum. É muito intenso. Mas na massagem trântrica, você deixa ela tão preparada. Que gozar não é tão intenso, assim. É aquela gozada gostosa. Que continua, continua. Distribui pelo corpo, assim, você quer dizer. É muito bom. Que você, antes de chegar no clitóris e massagear, é o corpo inteiro. Vocês vão deixar. Que maravilha. A Raji veio aqui. Ela é sexóloga, né? Ela faz massagem tântrica. Nesse caso, então, tem essa preparação de preparar o corpo da mulher. Tocando esses pontos. Seria tipo uma espécie de acupuntura, só que... Com tuas mãos mesmo. É bem leve. Você só vai entender onde são as zonas erógenas. Onde vai mais dar tesão e tal. As palavras que você fala, né? Com sacanagem. Porque daí você não é um terapeuta lá. Massagista tântrico. Vai poder... No jantar já tem que falar umas paradinhas já, né? Pra deixar... Já tem que dar uma passadinha. Tocar. Sabe? Deixar ela sentir que você não tem vergonha, não tem medo dela? Olho no olho. Postura de homem, né? Vocês sabem disso. Sem dúvida. Com certeza. É isso aí, gente. Ana e o Tânia aqui, hein? Os homens, a maioria, eles não sabem que tem que olhar no olho com firmeza, pegar na mão, sem medo. Eles parecem que... Sabe? O cara que olha assim, postura assim, já perde a mulher. Você acha que os homens, eles estão meio pau mole? É isso que você quer dizer? Muitos, muitos. Sério? Pau mole. E aí, o Tânia aqui. Tânia aqui. Tânia aqui.